A Emater esteve presente na Expo Lucena, realizada de 5 a 7 de agosto em Porto Lucena, no noroeste gaúcho. Uma forma de aproximar o público de informações que contribuem com a segurança e soberania alimentar e a rentabilidade no campo. Uma mostra da diversidade da agricultura familiar foi a forma encontrada para dar ênfase à dimensão e à importância do que é produzido em Porto Lucena. Com a mesa farta de alimentos produzidos no município, a segurança e a soberania alimentar estiveram em evidência. Também chamou a atenção de quem tem ou pretende implantar uma horta em um pomar doméstico e está em busca de mais informações técnicas. Em evidência, tecnologias que podem facilitar o trabalho e trazer mais rentabilidade. Também ideias para tornar o meio rural um lugar ainda melhor de se viver. Nós temos o espaço da irrigação, que a Emater trabalha bastante isso aqui na região, e dá mais segurança ao produtor rural quanto às esquiagens que acontecem frequentemente em nossa região. Também temos aqui a parte de secagem e armazenagem, com o silo secador, silo armazenador. Só aqui em Porto Lucena nós temos já construído vários silos, são mais de 20 produtores que têm os silos secadores, e com capacidade no total, somando esses 20 produtores, com 16 mil sacas de grãos, numa oportunidade podendo colocar dentro desses silos. Também temos a parte da meliconicultura, onde está sendo mostrado os tipos de abelha que nós temos, as abelhas sem ferrão, todas elas que temos aqui na nossa região também. Aqui, nesse outro lado aqui, nós temos, só nessa mesa aqui, nós temos mais de 100 produtos que são colhidos aqui e produzidos pelos nossos agricultores aqui de Porto Lucena. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para recolher isso aí, para tentar buscar esses produtos. Como aqui nós temos os clubes de mães, e aí eu conversei com alguns dos clubes, e aí pedi para eles organizarem uma cesta com os produtos. Está aqui o resultado, são mais de 100 produtos nessa mesa aqui, todos produzidos aqui. Desde mandioca, batata, aqui nós temos um produto aqui, as pessoas mais novas talvez nem conhecem. Essa aqui é o inhame, muito usado pelas pessoas mais antigas, até para fazer pão usavam isso. Aí temos mandioca, batata, banana, só faltou nessa época a manga, porque aqui em Porto Lucena tem bastante. banana, banana, nós temos aqui em Porto Lucena 15, mais de 15 tipos de variedades de banana, produção de feijão, são todos produzidos aqui, sal temperado, conservas, até vinho, vinagre, e temos, né, para o consumo familiar. É, foi uma forma que a gente encontrou para mostrar para toda a população que vem aqui prestigiar a feira aqui em Porto Lucena, a Ex-Polucena, né? Então, de que Porto Lucena tem capacidade, tem pessoas que produzem esses produtos para a sua sustentabilidade. As feiras têm sido uma metodologia interessante para aproximar as informações da assistência técnica e extensão rural e social das comunidades. A questão da Imaterra participar de feiras, além, claro, da parceria com a Prefeitura, com os sindicatos, com as cooperativas, com as parcerias, de uma forma geral, também é muito importante poder mostrar o que a Imaterra vem realizando, a nível local e também regional, com os agricultores, que é o nosso público assistido. Então, é um momento de mostrar o trabalho que vem sendo feito e também para a população urbana, né, apesar de que municípios menores, a população urbana tem também bastante contato com o meio rural, mas, enfim, para a Imaterra poder mostrar e desenvolver e utilizar como realmente uma ferramenta de extensão rural. Com a Ex-Polucena 2022, Porto Lucena volta a figurar no cenário de importantes eventos da região, que valorizam a identidade local e promovem um contexto de organização comunitária e social. Com a Ex-Polucena 2021, Porto Lucena estará considerando um prêmio rural, Com a Ex-Polucena 2022, Porto Lucena 2022, Porto Lucena 2022, Porto Lucena 2021, Porto Luizia 2022, Porto Lucena 2022, Porto Lucena 2022, Porto 2016, Porto Municipal 2022, Porto 2018, Porto Municipal 2022, Porto 2019 e tunas, porto-dprofit, porto e outras, porto-de-americanas, porto-lo e voltas, porto-de-americana 2022, porto-de-americanas. Obrigado.